E aí galera, beleza? Bom, hoje é dia da gente tentar pegar airdrop, então a gente foi atrás de alguns e nesse meio período aí fomos atrás de ver algumas bases também que a gente passava pra dar uma olhada e ver o estado pra ver se valia a pena tentar raidar ou não. Infelizmente o Windows atualizou e bugou todos os meus áudios, então tá tudo mesclado, eu não vou conseguir editar o meu áudio separado e espero que isso não interfira a experiência de vocês. Olha o airdrop lá na frente, consegue enxergar? Tô vendo. Só que você vai ter que ir pela estrada, cara, porque ali é água. Airdrop explodiu, mano. Explodiu? Explodiu, não tem mais, acabou o tempo. Foi ele que eu ouvi, então. Será que é moitar o carro e esperar numa moita aqui, ver se alguém passa de carro, se alguém pegou? Quem é até o final dessa rua pra não ver o que tem lá na frente? Lá embaixo, no sul? É, embaixo, só vai, só vai. Só é reto, né? Cara, não, você tem que voltar, cara, mas tem que voltar pela estrada de baixo da direita. Cara, é pro sul que a gente vai, então é pra trás. Deixa esse robô ter medo de ir. Base aqui na direita. Raidada. Parece que tem um bunker ali embaixo. Eu não sei, não entendi muito bem. Ah, não, aqui tem um bunker. Mas eu não entendi, cara. Pra mim pareceu raidada, mas agora eu não tenho certeza não, mano. Pra mim não pareceu não, vi as portas lá. É, então, pra mim deu a impressão de que a porta tava aberta, aí quando você aproximou, pareceu que tava fechada. Bora tá ali, ó, ó. Ó o buraco ali, ó. Ah, tem um buraco ali, já. Então, mas não quer entrar lá. Eu vou entrar lá pra ver se não tem carro. Às vezes o cara raidou e não levou o carro. Deixa que eu entro, mano. Porque da vez não conseguiu... Dirige melhor. Não conseguiu abrir as portas pra levar o carro. A cabeça de porco aqui, o portão aqui tá aberto. Cara, esse portão tá tudo aberto. Vambora, então, nem... Pra nem perder meu tempo. Cara, esse portão tava aberto porque vem nego aqui, cara. Caralho. É que às vezes os caras vêm só pra procurar a base pra raidar mesmo, né. Então... Já que não deu o airdrop, a gente foi procurar uma basezinha que a gente já tinha visto anteriormente. Acho que é pra cá, ó. Pra esquerda, dentro da floresta. É uma base ali na direita, mano? É uma base, é uma base, hein. Deixa eu descer. Ah, tô vendo. Esse pai é ela, hein. Ah, é, cara. Ó, é muro de... Cara, tem várias levas de muro, mano. Tem muro de... De... Aranfarpado. Caraca, os caras fizeram um labirinto aqui, irmão. Essa é uma base que dá pra raidar, cara. Pra vir com umas quatro pessoas aqui, mano. Deve tirar coisa boa. Será que tem carro, mano? Ixi. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar baú em volta. Aí você vem com o carro. Não parece ter trap aqui não, mano. Três muros, mano. Ih, velho. Tá aberto. Pera aí. Um tá aberto aqui. Escutei o barulho de carro batendo, hein, mano? Carro? Não, mano. Não sei. Ih, irmão. O negócio é esquisito aqui, viu? Portão aqui dá pra abrir. Mas não tem acesso a nada aqui. Mano, tem um carro aqui, velho. Tem um carro bem aqui. É um carro de polícia. Aperto. E ele tá batendo ainda, hein, mano? Nossa. Fui nem subindo o carro. Então, ó. O que acontece? O portão aqui na frente tá aberto. Mas se você abre ele, tá fechado com o muro, cara. Fecharam com o muro. Eu acho que raidaram já, não sei. O cara fecharam com o muro ali. Então, quantas levas de muro aqui, mano? Aqui onde eu tô, ó. São três, mano. São três? Tem certeza, mano? Tem. Ó. Tem um portão ali. Ó, aqui na frente são duas. Uma camada de muro e um portão, mano. Então, ó. Porque ali na frente do portão, ó. Tem muro. Os caras colocaram o muro. Não dá pra fazer nada. Tem que quebrar. Aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Três levas. Nossa, são três levas. Ô, airdrop em A1, mano. No mesmo lugar, cara. Puta, vambora, vambora. Ah, mano. Eu não acredito que o drop é no mesmo lugar. Você quer... Umar o carro aqui nessa baixada? Vou umar o carro. Tá com a chave aí pra abrir lá? Não, não. O que você quer fazer, mano? Então... Porque eu acho... Sei lá, cara. Tô achando meio difícil alguém ter vindo pra cá, mano. Você quer que eu vou lá, mano? Não, cara. Não, cara. Porque se você tem drive, é melhor pra sair caso aconteça alguma coisa. Beleza, então. Então... Caramba, meu mouse tá enroscando aqui, velho. É, o problema é que eu vou ter que levar essa chavinha sua. É, deve me dar uma camperada aqui onde eu tomo. É, então. Isso é uma ideia. Leva a minha chave, então. Se vir em carro, a gente escuta também, tá ligado? Aquela base ali na frente tá raidada, né? Então, o problema não tem ninguém, né? É. Aham. Também tem. Você que entrou no drop, né? É. Tem ninguém aqui, mano. Onze segundos. Onze minutos, quer dizer. Minutos. Nossa, onze segundos é morrer. Caralho. Vai no último... Você entra, vai no último às esquerda, mano. Já tô, mano. Já tô. Que é onde eu dropo a arma. A arma não, a chave. Raidei dois. Três. Quatro. Cinco. Raidei todos? Aham. Tem chave de fenda? Item de carro. Peraí. Eu não abri, eu só raidei. Tá. Peguei. Vamo lá. Peguei... Repare que tinha arma. Um aqui não tinha nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, véi. Só tinha um negócio de carro, cara. Que merda, véi. Vou encostar aí e já pego o seu e sai vazado. Beleza. Peraí, vou encher o tanque do carro. Cara, é até inacreditável, mano. Raidei seis pra só um dos seis ter alguma coisa. E é coisa de carro, cara. É sacanagem, mano. Numa live que eu fiz esses dias, me falaram que é só relogar que aparecem os itens. Então, assim, eu não sei se apareceria porque aqui é um servidor hardcore, tá? Mas se você abrir um airdrop e ver que não tá dropando nada, dá uma relogada que vale a pena que comigo funcionou depois. Bom, agora o nosso plano mudou, não é mais airdrop e sim raidar a base daquele cara que tinha um carro. Então, a gente já planejou as coisas, a gente já sabia que a gente ia ter que raidar a parede, porque ele colocou parede na frente do portão dele, não ia ter como bater lockpick. Então, separamos o loot necessário pra poder estourar a parede e fomos em direção à base. Ali perto, deixamos o carro numa garagemzinha, né, protegida, pra servir de posto avançado, pra gente ir levando as coisas de pouco em pouco, pra se desse alguma treta, a gente não perder tudo de uma vez. Como vocês sabem, quando a gente vai raidar assim, geralmente a gente fica bem exposto. Você não pegou o colete, né, o oricrê? Peguei, peguei. Pegou sim, mano. Pra mim, você tá sem colete. Não, não, o coletão aqui, ó. Tá com... Opa! Olha o tiro! Na gente, na gente. Tá em cima, tá em cima. Tô sangrando. Também tô, tô vendo. Não vi, tô com arma de 12 só, mano. Tô vendo. Escondeu. Andou na moita. Tá ok. Tá ok. Morreu? Morreu. Tem, ó. Acho que tem um, dois, ó. Tá em cima. Aí, tia. Quase perto de você. Se você ficar... Se você chegar me ver, eles tão na sua... Na moita na sua frente, mais ou menos. Eu não sei se eu deitei o cara ou matei. É. Tem um vivo. Mas eu acho que... Pelo menos um. Eu acho que eu matei. Tem uns dois. Caraca, mano. O cara me meou, hein. 48. Tô quase voltando lá pra pegar a minha K, mano. Que eu saí sem a K, velho. A hora que eu vi o cara na moita branca. A hora que eu vi o cara, o cara não matou. Tá na moita branca. Na sua frente, Thiago. Nossa, eu tinha visto o cara, mano. O setor que é aí mesmo? B3? B3, 4 e B4. Nossa. Esse perto, hein. Esse perto, hein. Não vejo ninguém, não vejo ninguém. Se ele matou, ele tava na frente. Ou na tua costa? Tá na minha frente. Tá no corpo, tá no corpo. B3, 4 e B4. B3, 4 e B4. B3, 4 e B4. B3, 4 e B4. B4, tem cara do meu lado. Porra, mano. O quanto que esses caras estavam, mano? Tá na árvore atrás do corpo do Ramos, o Hurricane. Não matei. Tá na minha frente aqui. Não matei. Não tem mais bala. Tô chegando na cidade, mano. Quem deixou o carro. Tem uma K lá no baú, hein. Gostaria de deixar bem claro que aqui foi um show de horror. Um show de decisão errada que eu tomei. Desde quando eu decidi não levar a minha K. Desde quando eu decidi dropar a minha 12 no chão. Porque a 12 só emperra comigo. Então, nunca gostei de fazer treto com a 12. Porque ela sempre me deixou na mão. É uma coisa pessoal. E só com a pistolinha, cara. Então, me desculpem aí. Na verdade, o Ramos, né. Me desculpe que ele morreu. Mas, cara. Essa é uma coisa que eu não vou repetir novamente. E, sério, mano. Eu falo pra vocês, véi. Saem armados. Saem com arma pesada. Se morrer, morre atirando. Que é melhor do que morrer e tacar arma guardada. Que não faz sentido nenhum, cara. Que merda. Nossa, Thiago. O certo era você tentar sair fora, mano. Ficar dessas bombas aí. Ou jogar a mochila no chão. Não, eu já joguei faz tempo, véi. Oh, boa, boa. Nossa, o problema é ter que abandonar o seu corpo, véi. Não, esquenta o meu corpo. Só tinha uma chavinha 40 e uma 10. Sai de menos. Então, eu resolvi dar uma volta grande pros caras não me verem. E ir lá no carro e pegar minhas armas. Tipo... Tem nem onde levar a mochila... Munição, mano. A gente é um mochila, um carro, uma preta. É minha. Tá cheio de as coisas. Não tem, né? Também não vi ela. Aqui. Tô vendo o cara lá em cima do morro. Na qual direção? N? N. Em cima do morro perto das pedras. Exatamente. Vamos ver se eu não acho uma... Achei que a Crosbon não ia chegar lá, véi. Chegou, viu? Não tem certeza que acertei o cara, mas eu acho que acertei, véi. De Crosbon ele nem vê de onde veio, véi. Achei de zumbi em volta de mim, mano. Preciso achar uma roupa, véi. Já tava com a arma muito pesada, né? Da onde? Não sei. Se é K? A K acho que não é. Cara, eu acho que ele tá com uma arma tipo SVD, silenciada. Poxa, o cara tá atrás da pedra, mano. Tá atrás da... Tá atrás da pedra ainda, véi. Não é em N? Aham, é em N, é em N. Nossa, mano. Essa Crosbon é muito forte, véi. Mirei achando que ia precisar compensar. Preciso compensar merda nenhuma. Vai ser, colo. Sim. Você achou os cara? Achei, tá na pedra em N aqui, cara. Sabe aquele... Da onde você tava mirando ali, ô... O atirador? Tem umas pedras? Sei, sei. Um pouquinho pra cima, né? É. Eles tão atrás das pedras ali, olhando a cidade aqui embaixo. Esse cara pode tá marcando o corpo também, mano. Ver se vai voltar lá pra ver se tem alguma coisa, tá ligado? É. Não, jogo. Vai se fuder, cara. Fragou? Não, mano. Esse negócio aqui que tem um morrinho, seu personagem dá um pulo lá no alto, cara. Tá mancando, mano. Oh, hoje nada tá dando certo, cara. Como é que pode? Você tava pertinho, cara. É que você tava na negativa. Tava. Tava na minha negativa, é. Ó, se esses caras tiverem aqui, eu tinha atirado em mim, mano. Pô, morrei bem aqui, ó. Mas tá sumindo o loot, mano. Não, aqui o cara acho que pegou mesmo seu loot, velho. Mano, meu corpo era pra aparecer aqui, né? Ah, mas o corpo some, né? Mano, depois de um tempo. Pô, aí o loot cai no chão. Eu quero ver se o loot que eu joguei tá no matinho ali, mais pra frente. Olha, mano. De duas ou uma. Ou eles acharam o loot que eu joguei aqui, ou sumiu mesmo. Bom, esse não foi dos melhores vídeos, tendo em vista, tipo, as decisões que eu tomei nele. O modo como eu joguei, eu não gostei nem um pouco. Mas faz parte, cara, do dia a dia. Tem dia que a gente vai bem, tem dia que a gente não vai nada bem, tem dia que é mais ou menos. E, cara, eu sempre posto tudo, indo bem ou indo mal. Então, espero que vocês tenham curtido. E a gente não desistiu da base, tá? Pode ficar tranquilo.